Se a rebelde encontrar a morte, a vingança será de outra mulher. Será certa e fatal a sorte do fascista hoje irá morrer. Será certa e fatal a sorte? Catarina, e a beleza de matar fascistas. Por favor, Catarina. Isso é importante porque ela está dando o nome para a peça. Catarina Eufémia era uma mulher no sul de Portugal. Há apenas uma foto dela. E em 1954, durante a ditadura fascista, ela estava demandando o mesmo dinheiro que os homens para o trabalho no campo. Ela foi morta pelo militar. E ela se tornou um martir e um símbolo para não apenas a luta anti-fascista em Portugal, mas também um símbolo feminista antes do feminismo era algo em Portugal. Uma história real que aconteceu em Portugal de um juiz, que ainda está trabalhando hoje, que, nos últimos anos, libertou um homem que tinha morto suas mãos. Então, acho que ele agressou e victimizou mulheres um homem que olhou a ele e a instituição que ele representou para a última possibilidade de justiça. E ele apenas perpetuou o abuso. A mudança não tem dono. Quem começa um fogo pode acabar... queimado. a cidade de Portugal Eu pensei que seria interessante que em uma performance de teatro nós planejamos o assassinato desse juiz. Nós começamos a desenvolver essa família onde, por décadas, por gerações, eles matam fascistas. A garota mais jovem da família ela vai ter que matá-la, e é uma festa. É uma festa de família. Por que ela está a demorar tanto? Para que ela está a demorar tanto? E ela está enfrentada com essa tradição de família e não está certa se ela está capaz de matá-la. Talvez ela é um pacifista. Talvez ela está medo. E há um grande conflito que começa. Ela está morta. Eu a ti. Muito. E cá estarei para te dizer quando chegar a tua vez. Sem medo. Sem medo. Stay safe, and take care, and see you soon in the Vienna Festwochen. Tchau. Tchau.